Segura a moçada! É assim! É com vocês! DJ Alveson, me deixa pra gritar Que ela já acabou da noite pra dançar DJ Alveson, me deixa acontecer Tô curtindo o parado, perdeu a mexer, tá! E tá prendendo a linha, desceu na balada Com o dedinho na boca, ela tá pirada E tá prendendo a linha, desceu na balada Com o dedinho na boca, ela tá pirada Eu quero mexer, eu quero mexer Com o dedinho na boca, ela tá pirada Eu quero mexer, eu quero mexer DJ Alveson, me mata pra fritar Que ela já tá doida, doida da dançar DJ Alveson, me deixa acontecer Tô curtindo o parado, perdeu a mexer E tá prendendo a linha, desceu na balada Com o dedinho na boca, ela tá pirada E tá prendendo a linha, desceu na balada Com o dedinho na boca, ela tá pirada E tá prendendo a linha, desceu na balada Com o dedinho na boca, ela tá pirada E tá prendendo a linha, desceu na balada Com o dedinho na boca, ela tá pirada E tá prendendo a linha, desceu na balada Com o dedinho na boca, ela tá pirada 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 Eu quero mexer, eu quero mexer Cartinha, assanhada, você tá querendo Eu quero mexer, eu quero mexer E nesse batuque, eu quero ver só as louquinhas agora, hein É assim, ó Louca, louquinha, dá uma empinadinha, dá uma agachadinha Você se veste novinha Louca, louquinha, dá uma empinadinha, dá uma agachadinha Você tá soltinha Vai, vai, vai É, louquinha, hein Pressiona, pressiona, pressiona E agora eu vou vocês perguntando assim, ó Mais um fagiário, meu Rodrigo, que a gente fez para vocês, meninas, assanhada Querendo me amar, tá pertinho, tá vencendo devagar Vai, vai, vai Empinar mais se movimenta, empinar mais se movimenta Pra baixo, pra cima, quero ver se tuar Empinar mais se movimenta, empinar mais se movimenta Pra baixo, pra cima, quero ver se tuar Empinar mais se movimenta, empinar mais se movimenta Pra baixo, pra cima, quero ver se tuar Empinar mais se movimenta, empinar mais se movimenta Pra baixo, pra cima, quero ver se tuar Louca, louquinha, dá uma empinadinha, dá uma agachadinha Você tá soltinha Se mexe novinha Louca, louquinha, dá uma empinadinha, dá uma agachadinha E você tá soltinha Eu quero ver os louquinhos agora, que é só Pessoal, 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 pessoal É assim, hein, o Rondrão Mais forma de Haroldo e Rodrigo, que a gente fez para vocês, meninas 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 Tua grande final vai se envolver Tua grande final vai se envolver Pra baixo, pra cima, pra cima Vou, Gabriel, vou, que é